Olá galera, hoje trazendo mais notícias sobre Fortnite da Royal pra vocês Galera, o contador do evento ainda não apareceu, mas dá view, dá view Então vou continuar fazendo esse clickbait por mais 527 vídeos Vou falar sobre esse evento também que vai acontecer Por 300 mil vídeos até a próxima temporada começar o evento acontecer, galera Galera, uma notícia bombástica O dono de Epic Games falou em seu Twitter que gostava de comer bacon, galera Será que eu tomo skin de bacon, galera? Será que afeta ou não afeta MCU, galera? Será que afeta, mano? Eu acho que afeta um pouco MCU, mano E falando de novo, aqui voltando ao assunto do evento, meu Por exemplo, alguns áudios Ádios, áudios Me diz, confira, galera Confere aí, mano Confere aí, mano Nossa, tá incrível A jornada de um garoto que só queria ganhar uma partida Será que ele conseguiu? Spoiler, ele conseguiu sim O homem lanterna Que vontade de jogar esse telefone na parede, cara Puta que pariu Puta que pariu Nasceu, caralho Puta que pariu Oh, aleluia, caralho Tá burro, velho O animal tá ficando estressado Estressado não Tá esterosado o animal, velho Mano, e também foi vazado Uma imagem totalmente oficial Passe da próxima temporada, mano Mano, olha a imagem, velho Mano, é muito real, velho Não tanquei na hora que eu vi Mano, por favor Coloca o meu código na loja Do Sport Creator, mano Coloca lá Tomatinho Games, meu Separado, né? Tomatinho Tomatinho